Ana! 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 Fabiana? Não. Não é verdade. Não é possível. Vagabunda! Ana! Tira essa mão nojenta de mim! Ana, por favor! Toca em mim nunca mais! Não uso encostar essa mão imunda em cima de mim. Eu tenho nojo de você! Ana Luiz, eu queria ter... Fala pra essa sua amante vagabunda. Não me dirigir a palavra. Eu não falo com rameiras. Não, Ana Luiz, eu não sou isso. Para! Não fala comigo, sua vadia! Vocês dois não são gente. Não tem nenhuma espécie de sentimento humano. Não tem alma. Parecem dois animais, Lucio. Ana, você tá fora de si. Eu não estou fora de mim, Atenora. Eu estou completamente lúcida! Ana! Vocês dois devem ter se divertido tanto com a minha burrice e com a minha estupidez enquanto se esfregavam um no outro. Eu sou uma idiota! Eu sou uma cretina que passou 34 anos da minha vida ao lado de um homem sem perceber que ele é um canalha! Um cafajeste! Cafajeste! Sem brilho, sem moral, sem respeito próprio! Muito cômodo pra você, Antenor Cavalcante! Eu em casa, uma imbecil em casa, cuidando do seu conforto, do seu bem-estar! Ai, que pena que você não veio jantar comigo hoje, Antenor! Eu mandei fazer o seu prato favorito! Mas não se preocupe, meu querido! Eu compreendo, meu amor! E essa no escritório! Tão dedicada ao trabalho! Tão bonita! Tão linda! Tão competente! Tão vagabunda! Chega! 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 Eu não quero mais isso! Chega! 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 Chega de ser enganada! Chega! 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 Chega de admirar, de tratar como uma amiga uma mulher sem moral que entra na minha casa, sorri pra mim e vai pra cama com meu marido! Chega! 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 Chega de falsidade! Chega de traição! Chega! Chega! Eu não quero mais isso! Chega! Chega! Vê se coloca umas calças, antenor, cabocante? Você fica ridículo só de cuecas! Quer dizer que seu antenor vem aqui todos os dias? Tem época que ele vem. Às vezes ele passa um tempo sem aparecer. É o nosso melhor inquilino. No final do ano, ele sempre colabora com a nossa caixinha. Isso é bem dele, viu? Mão aberta. Deve colaborar há anos, claro. É, ele alugou um apartamento já tem bastante tempo. Uhum. Bom, também não deve atrasar contas, não é? Nunca devem ter cortado nem luz nem telefone desse apartamento. Imagina. Um senhor bacana desse? Não ia sujar o nome dele à toa, né? Claro. Imagina. Você tem um sistema de segurança no apartamento? É o nosso sistema de segurança aqui. Nossa! E aqui é um botõezinho ali em cima? É, tudo controle aqui. Ana Luísa, eu achei melhor ficar aqui no hall. Podia ser constrangedor, entendeu? Se o anterior saísse... Não tem problema. Ana Luísa? Você tá bem? Tô com nojo. Tô com nojo de tudo. Desce a chave, vai. Calma, eu dirijo. Entra, entra, entra no carro. Vamos pra casa, você não pode ficar sozinha. Eu quero ir pra minha casa. Mas você não está bem. Eu quero ir pra minha casa. Ai, querida, é horrível que eu vou te falar. Mas eu não quero que você saiba pra ninguém. Enquanto eu fiquei na portaria, eu descobri... Esse apartamento foi alugado pelo Antenor. Eu peguei até uma conta. Olha, está no nome dele. Minha querida, essa história é antiga. Devolve isso, eu não quero ver. Vamos embora daqui? Não, claro. Amanhã eu passo e eu devolvo.